Aí, minha gente, vamos fazer uma reciclagem, aquela forminha de cartucho, que você faz aqueles cartuchos recheados com massa de pastel. Olha aí, eu tô pegando uma lata de refrigerante ou de cerveja. A tesoura não ajuda muito, mas vamos tentar, né, minha gente? Porque a gente tentando, a gente consegue tudo. As dificuldades vêm, mas a gente tem a solução. E essa forminha, ó, eu vou cortando aí essa lateral aí, ó, o beiço da latinha de refrigerante, entendeu? Vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas vocês conseguem. Com fé em Deus, vocês vão conseguir, ó. Eu fui arrastando, peguei a manha e fui arrastando e ela foi cortando, ó. Cortando, cortei, entendeu? Até o final, ó. E fora que também, eu acho que ajudou um pouquinho a amolar essa tesoura, né? Que ela tá bem ceguinha. Mas é assim mesmo aí, cortei a beirada, cortei aqui a lateral, ó. Fui até o final, olha como vai deslizando uma beleza. Ó. Fui cortando... Até o final. Aí, eu vou tirar também esse fundo aí dessa latinha. O mesmo sistema da tampa que eu tirei. Aí, vai tirando, ó. A dificuldade maior é só essa, de tirar a tampa, a tampa e o fundo da latinha. Mas, é um material que não vai enferrujar, entendeu? Você vai ter uma durabilidade boa e fora que você tá ajudando aí o meio ambiente. Aí, cortei, ó. Tô finalizando aí, ó. O fundo da latinha de refrigerante. Aí, eu vou enxugar ela. Porque ela tava um pouco molhada, né, minha gente? Vocês têm que utilizar a latinha de refrigerante ou de cerveja que não esteja amassada. Peguei esse lado que tem o rótulo, coloquei pra dentro, tá? Se você quiser, você pode estar passando um bombril e vai remover essa embremia aí desse refrigerante. Mas, vocês ficam à vontade. Dobrei ao meio, ó, pra ficar tudo da mesma medida. Aí, eu vou começar a cortar as laterais pra deixar tudo certinho, tá, minha gente? Ó, vou cortando até o final, como vocês estão vendo aí. Eu fiquei muito feliz, porque essas forminhas, elas têm um custo que não é barato, entendeu? E, quando você encontra num custo mais baixo, elas enferrujam. Elas não têm aquela durabilidade bacana. E aí, ó, cortando o outro lado, deixei ela toda certinha. Tanto o lado direito, como o lado esquerdo. E aí, também, nas pontas. Você, quando for manusear esse material, vocês seguram firme, porque ela tem a resistência de voltar, né, pro lugar, quando você não firma muito esse material. É por isso que você não pode utilizar latinhas amassada. Tem que ser latinhas, é, que esteja perfeitamente sem amassado. Aí, eu vou cortar aí ao meio, ó, como vocês estão vendo. Através desse vídeo, desse conteúdo, eu creio que vou estar ajudando muita gente que tem vontade aí de ter seu material pra trabalhar, trabalhar, ou até mesmo ganhar um dinheiro, né? Como no meu caso. Eu tava cansada de gastar dinheiro com essas forminhas e elas enferrujar do nada. Não era por falta de deixar molhada, não. Aí, ó, eu vou dobrar ela do lado ao contrário, entendeu? E vou enrolando ela, ó, como vocês estão vendo aí, ó. Enrolando. Tudo com muita calma, com muito carinho, com muito amor. Que aí, você vai ter um sucesso e uma peça de qualidade, tá bom? Eu fiz de dois tamanhos, minha gente. Aí, você segura a ponta e vai enrolando, ó. Se você quiser, você pode pegar a ponta da tesoura e enrolar ao contrário, que ela vai enrolando também, tá? Ó, segura assim. E você vai rodando, que ela vai fechando embaixo e ficando no formato de uma forminha. Eu fiz dois tipos de tamanho de forminha de cartucho. A segunda foi essa daí, ó. Enrolei. Aí, eu vim com a ponta de um dedo meu, segurei embaixo. Ó, como vocês estão vendo. Fechei bem direitinho. Segurei firme. Coloquei o dedo e fui girando ao contrário. Aí, vocês vão vendo que ela vai tendo aquela forma de uma forminha mesmo, de um cartucho, né? De um conezinho. E é só alegria, minha gente. Vocês fazem com cuidado, pra vocês não se machucarem. E tá aí, ó. Ficou perfeitamente linda, maravilhosa. Essa é a dica. E você só vai enrolar a massa aí do cartucho. E finalizando, fritando. Aí, eu fiz dois tamanhos diferentes. Esse é o maiorzinho. E esse é o menorzinho, ó. Que você tiver encomenda de mini salgados. Aí, você pode tá aí fazendo...